E para começar a gente falar um pouquinho sobre a organização administrativa da Copermel e falar um pouquinho do que seria. Eu acho que a intenção nossa é compartilhar o que? É a experiência de uma associação, que é o que? É um grupo de pessoas, é um grupo, sociedade civil organizada, que uma pessoa só, às vezes, não ia conseguir pressionar o poder público para ter acesso a essas políticas que existiam. E algumas, devido a nossa pressão como sociedade civil organizada, a gente conseguiu até criar uma política pública. Como, por exemplo, a isenção do imposto, que já se citou, que era um grande entrave para a apicultura. E isso vale não só para a Copermel, ela vale para todas as cooperativas, associações, todos os produtores de mel. Então, essa importância de sociedade civil organizada através de associações, cooperativas, e o quanto essa organização, em busca de parcerias, como, por exemplo, a EMATER, que foi uma instituição fundamental nessa parceria, de estar aplicando aquelas políticas públicas que estão, às vezes, igual nós, estamos lá no norte de Goiás, distante da federação, distante do Estado. Às vezes, as políticas públicas são votadas, aprovadas, elas não chegam lá na base. Então, a importância da sociedade civil organizada traz os benefícios das políticas públicas aplicadas. Aplicadas para quem? Para a população. São os pagadores de impostos, aqueles que contribuem com a arrecadação do Estado e que se reverte em políticas públicas. Então, através disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa organização administrativa e de algumas coisas que a gente tem feito, que a gente tem trabalhado. Então, a nossa organização é feita através de uma eleição do Conselho Administrativo, que é feita a cada dois anos, onde se elege presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro e segundo tesoureiro. Eleito de forma democrática e cada pessoa que quiser, geralmente, quem sentir que é a sua hora, coloca seu nome em pleito e a gente faz a votação e é eleito. E esse quadro é feito de forma participativa. O Conselho ali é quem gere a cooperativa no dia a dia. Porém, as nossas reuniões que acontecem a cada segundo sábado do mês, elas são soberanas. É onde se definem os rumos. Então, pode passar. Então, as votações, elas são... O grupo, ele é mais importante do que a própria diretoria. A diretoria é a representação daqueles que sentem e assumem essa responsabilidade no dia a dia. que é compartilhar, durante esses dois anos, é com o máximo que você pode estar somando com o grupo. Então, sempre a gente tem sido exitoso, nosso trabalho de compartilhar essas experiências e a gente tem acertado. Isso é um dos grandes sucessos da nossa cooperativa, da nossa associação, é isso. É sempre estar trabalhando com um grupo unido, organizado. Pode passar. E aí, temos também o Conselho Fiscal. Esse Conselho Fiscal, ele é responsável por fiscalizar a gestão do Conselho Administrativo. O Conselho Fiscal, ele é feito por três conselheiros e tem três suplentes. E eles... Pode passar. Eles são eleitos, porém, eles têm algumas regras que são previstas em estatuto que esses fiscais, eles não devem ter nenhum parentesco pessoal do Conselho Administrativo. Isso é mais na questão de ética. Então, evitando alguma incoerência de desvios ou alguma coisa nesse sentido, não pode ter parentesco de nenhuma forma. Nem de segundo grau, nem linha reta, nem colateral. A nossa organização, da nossa cooperativa, ela prevê o trabalho em 22 municípios. Ela está bem em cima do que é proposto também pela política pública de APL, que são os arranjos produtivos locais. Então, só que hoje a gente tem trabalhado principalmente com seis municípios. Esses seis municípios é onde a gente tem essa abrangência. Porém, temos o outro entreposto, que é o de Niquelândia, que trabalhamos em parceria e eles abrangem as outras cidades ali próximo ao seu entorno. Hoje nós possuímos 70 famílias cooperadas, sendo 64% destas compostas por agricultores familiares, que trabalham com a apicultura e também com a parte de agricultura familiar. São aqueles produtos que atendem as demandas públicas do PAA, do quase extinto PAA, e do PNAE, que é o programa nacional que atende as escolas municipais e as escolas estaduais. Então, aqui é um registro de uma das nossas reuniões. São realizadas a cada mês, no segundo sábado, de cada mês, às nove horas. Mas, quase sempre, não muda essa data, que é um, para o cooperado associado, ele sempre saber que tem esse dia, esse dia a gente está lá, é um momento de confraternização, de compartilhar o que está acontecendo dentro do nosso grupo, e sempre buscando isso com muita clareza, entre todos. Alguns trabalhos realizados aqui, lá na nossa região, que a gente gostaria de compartilhar, que são algumas parcerias no sentido de fortalecimento do cooperativismo, que seria, por exemplo, a parceria com a Conab, através do PAA, que era o PAA com doação simultânea, que foi um programa institucional, como se diz, felomenal, que foi considerado pelos agricultores familiares, qualquer um que você conversar hoje, ele vai falar que foi o melhor programa governamental de incentivo à produção familiar, que teve no Brasil, e que hoje está aquém, já há alguns anos, já está aquém, mas que foi de suma importância para o fortalecimento inicial dos nossos cooperados, que pretendiam estar atendendo essas chamadas públicas. E em 2009, como a Jaci já citou, nossa cooperativa 2005, o estatuto previa só a parte da apicultura. Então, em 2009, foi quando a gente fez essa alteração estatutária, a gente já comercializava, só que apenas o mel, então, com essa alteração estatutária, a gente começou a comercializar os outros produtos, que vai desde produtos vegetais a alguns produtos animais. E isso foi fundamental para dar o boom no pessoal. Essa é uma política pública que não tem partido. É uma política pública que deve continuar. Pode passar. Aqui é um gráfico, alguns dados referentes às comercializações, desde 2007 até 2016, onde a gente teve um aumento de 2007, a gente comercializando aí 55.479,45 centavos, chegando em 2016, a gente fazendo já uma entrega de 193 mil reais, arredondando. Então, isso, para uma cooperativa, para trabalhar com os agricultores familiares, isso foi um programa que engrossou o caldo. no sentido da comercialização dessa produção local. Pode passar. Então, aqui são algumas fotografias dos produtos. Como é a doação simultânea, ele era interessante porque era o que o agricultor produzia. Então, abóbora madura, cebolinha, banana, mamão, era o que tinha. E como era doação, as escolas não precisavam pagar, mas aí eles aceitavam tudo. Agora já o PNAE, que já é diferente, eles têm que comprar e já tem algumas exigências. Que abogiló, berinjela já não querem. Só que são os melhores produtos, os mais fáceis de se produzir na nossa região. Então, a gente tem tentado também trabalhar essa conscientização com as nutricionistas, com as merendeiras, mas aos pouquinhos. Então, em 2018, a gente fechou um contrato com a Secretaria Municipal de Educação de Porangatu e outro contrato também com o governo estadual, onde a gente chegou a conseguir R$ 79.782,00 de produtos da agricultura familiar, atendendo o mínimo dos 30%. Aí, se eu não me engano, esse ano a gente conseguiu atender 7%. Nem chegou aos 30% devido à organização mesmo, que é o nosso desafio, que a gente vai estar falando um pouquinho. Pode estar passando. São alguns cooperados. Aqui, pode passar. E agora em 2019 foi o nosso... Que é a virada, né? Que a gente está pensando o quê? Empletear o aumento dessa entrega junto às escolas públicas municipais e estaduais. Então, dentro dos dois contratos do PNAE, a gente conseguiu fechar, dentro desses dois contratos, R$ 310.000,00 de produtos da agricultura familiar. Então, a gente agora tem se organizado um pouquinho, melhor no foco o quê? De escalonar nossa produção, escoar essa produção, porque esse é um desafio. Porque R$ 310.000,00, R$ 70,00,00 famílias, se você for dividir, a gente tem um grande desafio. E como eu falei, os assentamentos e alguns agricultores familiares tradicionais, a gente tem o desafio da distância. Boa parte dos assentamentos é 20, 30, 40, 60 quilômetros de distância. Então, a gente... É uma das metas nossas, que a gente vai estar citando, é para tentar sanar esse desafio. Pode passar. Então, a gente criou como prioridade, desde o ano passado, a ideia de priorizar também a estruturação da cadeia produtiva local, da agricultura familiar. O que seria isso? Seria pensar algumas políticas públicas que já existem, e a gente trabalhar essas políticas públicas com esses órgãos que já existem. Desde a EMATER, desde serviço de inspeção municipal, desde a Secretaria de Agricultura, desde o ITEGO, como qualificação de mão de obra, ou rede dos APLs, tentar organizar essa cadeia produtiva, que não é uma coisa para amanhã. Mas a nossa experiência, desde a década de 80, que a gente começou pequenininho, hoje, a gente passando essa fotografia, a gente ainda, na nossa visão, ainda está no meio do caminho. Estamos visando outras coisas, mas a gente nunca está parado no mesmo lugar. A gente sempre está tentando dar um passo à frente. Às vezes, um atrás, para dar dois para frente. Mas, nunca andando para trás. Mas, aí, nesse sentido, a gente tem tentado atender esses 30% da entrega de produtos para a agricultura familiar. E, dentro da nossa organização civil, através de associação e cooperativa, sindicatos, trabalhadores rurais, a gente pressionou a Secretaria Municipal de Porangatu quanto ao Serviço de Inspeção Municipal. Foi uma luta que a JACI, junto à EMATER, encampou. E conseguiram o quê? Dentro de uma pressão, junto a esses gestores públicos, a gente conseguiu criar esse departamento. Que é um grande entrave para os produtores familiares de produtos de origem animal, principalmente. Então, a gente conseguiu criar a lei, conseguiu fazer o decreto e conseguiu implantar o Serviço de Inspeção Municipal. Hoje, a gente já tem quatro estabelecimentos certificados dentro da realidade familiar. Isso através de uma luta da cooperativa, da associação, unido com seus parceiros, sindicatos, trabalhadores rurais, próprio SENAR, EMATER. E, dentro disso, a gente conseguiu esse serviço de inspeção, que é um serviço de inspeção dentro da realidade do município, prezando a qualidade do produto sempre, mas não sendo uma coisa engessada e quadrada. Que hoje o serviço de inspeção, muitas vezes, tem muitos gestores públicos que já estão pensando diferente. Antes a gente tinha a secretaria, que era o MDA, hoje, se não me engano, é a SEAD. Temos a SEAD, tem pensado diferente, algumas maneiras de comercialização dos produtos de origem animal. E aí, isso foi um grande avanço. E aí, a gente já está certificando, a gente tem conseguido comercializar mussarela, junto ao PNAE, o frango caipira. A gente está ainda tentando. E a polpa de fruta, que é um produto hoje que tem sido bem interessante. E alguns outros produtos, como o ovo, o ovo também, de galinha. Pode passar. E a cooperativa, então, ela comercializa seu produto hoje através de embalagens adequadas dentro de todo o padrão de certificação. E tem colocado seus produtos dentro do mercado local, dentro das escolas municipais, estaduais. E aqui, a gente colocou, só para a gente ter um pouquinho de noção, esses aqui são alguns parceiros. Então, aqui, esses parceiros é o que a gente tem que trabalhar desde a década de 80. Tem alguns que a gente esqueceu, mas foi devido à correria. Mas um deles é os APLs, a Rede Goiana de APL, que ajudou muito na estruturação com a concessão dos maquinários, para a estruturação de casas do mel. A gente tem casas do mel estruturadas em assentamentos. Hoje, não só a casa do mel móvel, mas a gente fez parcerias com o poder público municipal, com os apicultores, cedendo sua mão de obra para construir, fazendo doação de baldes de mel também. Então, essa rede de parceiros aqui. A gente não pode nem citar, mas são grandes entidades que têm nos ajudado. Pode passar. E esses aqui são alguns dos implementos que a gente está apresentando aí, que foram cedidos através da APL. Que a APL também é uma política pública, que ela existe na capital. Aí, fora da capital, quem gere ela somos nós. Tem os ITEG, são responsáveis também, mas devido à nossa organização com sociedade civil, através de cooperativa, se a gente não tivesse organizado, a gente não tinha conseguido que essas políticas públicas chegassem até lá. Às vezes, nem tinha chegado. então, essa é a verdadeira importância. A gente conseguiu a caminhonete para estar fazendo a colheta do mel, para estar buscando e levando o trailer para fazer as colhetas. Tem aqueles detalhes, mas são detalhes, eu acho que o importante é a ideia e a aplicação da ideia. Então, tem alguns defeitos, mas nós lá na ponta já estamos resolvendo ele. A gente também não fica esperando. Se for esperar, pode passar. Quanto à organização contábil e tributária da nossa cooperativa, a gente tem feito ela através do quê? Através da contratação de um contador privado mesmo, que não tinha uma grande experiência na área de cooperativismo, porque esse é o grande desafio de quase toda cooperativa, é ter um contador que sabe a realidade das cooperativas e a complexidade, porque não é só um dono, são vários donos e a gestão desse espaço é complexa. Então, às vezes esquece de tirar uma nota, então tem que ter uma... É bem rigoroso e a gente tem conseguido e hoje o nosso contador é nosso grande parceiro. Ele tem nos ajudado muito e isso também é um dos fatores de sucesso também, porque se você não fecha as contas também você quebra. E aí, então, a gente tem anualmente, até o mês de março, a apresentação do balancete para aprovação em assembleia geral, então, sempre a gente tem que ter essa clareza e essa transparência junto aos nossos parceiros e cooperados e então, previamente, antes de apresentar na assembleia geral, a gente tem que apresentar esse balancete para o conselho fiscal. Por isso que ele não pode ser parente, se for parente, aí vai falar que está tudo certo, então tem que ser um conselho fiscal, seja uma pessoa que tenha experiência e que seja o cara chato. É bom ter a pessoa chata, ela pega no pé para... Porque se não tiver, você só vai descobrir às vezes um errinho lá no final e às vezes lá no final vai ser mais difícil de você corrigir ele. E as reuniões que são realizadas pelo conselho, a gente realiza além da assembleia geral que a gente faz uma vez ao mês, a gente tem as reuniões do conselho para deliberar algumas coisas. Além disso, a gente tem um grupo do WhatsApp hoje que o povo na roça não está ficando para trás, todo mundo está colocando a sua internet a rádio, manda o WhatsApp, convoca o pessoal, mantém ele informado. E é isso aí. Em 2014, 2015, a gente teve uma parceria que a gente fez junto ao Ministério de Desenvolvimento Agrário, extinto, Ministério de Desenvolvimento Agrário, que foi o programa de gestão, mais gestão, que foi de suma importância, que a gente recebia uma pessoa que tinha experiência em cooperativismo, principalmente, era um rapaz lá do sul, fora o nome dele, Cláumar, Cláumar, que fazia parte de uma cooperativa lá do sul, então, a pessoa tinha toda aquela experiência do cooperativismo ali no sul, que é referência, e aí vinha compartilhar com essa experiência conosco e ajudando na parte contábil. E agora, a gente conseguiu novamente juntar a ANATER, recém-fundada, extinta no governo Collor, recém-fundada há poucos anos, agora, que é a intenção de reestruturar minimamente a assistência técnica no país. E aí, a gente teve agora, que é o Mais Gestão Novamente, só que ele é gerido pelo Instituto Desenvolver, não sei se vocês conhecem, e tem sido bem importante a Jacin, o Zé Renato já teve uma ou duas reuniões com eles, o pessoal tem nos ajudado bem agora, estamos no comecinho da relação, mas vai ser bem importante para o nosso crescimento também. E toda a nossa movimentação de caixa, a gente tem feito através da emissão de notas fiscais, para evitar qualquer erro no fechamento desse caixa, então, a operativa tudo que entra e tudo que sai tem que ter nota. Aqui são algumas prestações de serviço que a gente realiza junto aos cooperados, através do diagnóstico e plano de negócio DRS, que a gente fez em 2006, a gente viu algumas demandas dos nossos cooperados, da população geral, e através dessas demandas a cooperativa começou junto ao poder público demandar algumas necessidades que nossos cooperados e os agricultores familiares da região necessitavam. Uma delas foi, por exemplo, a parte de capacitação que desde a década de 80, lá com o Mobral, que era o programa de alfabetização, e que a EMATER entrou com essa parte técnica, a gente já vem qualificando essa mão de obra, mas a gente sabe que quando a gente chega aqui, passou dois dias, a gente já, o mundo está girando, se a gente der bobeira, então a gente tem que sempre estar se qualificando, sempre buscando novas tecnologias, os novos desafios que estão surgindo, para quem mexe com a apicultura sabe que tem surgido novos, como se, novos atores, além só de preocupar em produzir, a gente tem que preocupar em melhorar nosso manejo para evitar perca de abelhas, perca de enxames, então, isso com tecnologia. Então, através disso, a gente fez a parceria com o SENAR também, a gente tem feito cursos básicos, avançados, produção de rainha, junto a essas instituições, a EMATER também tem fornecido cursos básicos, também avançados, temos organizado caravanas, para participação em alguns congressos, em algumas feiras, aqui é uma das feiras, aqui, que em parceria com o SEBRAE, que a gente realizou, aqui é a inauguração de uma casa do mel, que a gente inaugurou ali no assentamento Santa Dica, se eu não me engano, fica lá em Porangatu, que, inclusive, com material lá do APL, que é o que dá força para o pessoal, lá no assentamento, e com doação de caixas também, feitas dentro da cooperativa, lá na cooperativa, nós temos uma marcenaria estruturada, a gente tem um marceneiro parceiro, aqui era o seu Pedro, hoje a gente tem o seu Ricardino, que é o nosso parceiro, que é ali de Mutunópolis, que também é cooperado, onde a gente pega e faz a parceria com o cooperado, às vezes o cooperado não tem dinheiro, mas ele tem uma madeira, ele tem uma madeira de tamboril, que caiu, ou alguma outra madeira que dá para fazer a caixa, melgueira, então ele entra com a madeira, às vezes ele não tem dinheiro, ele entra com a madeira, se deu 10 caixas, ele fica com 5 caixas, sem nenhum custo, entre aspas, e 5 caixas fica para a cooperativa para cobrir os custos, e essas 5 caixas são revendidas a outros cooperados, ou dependendo da situação, a gente também faz concessão para a pessoa pagar após a primeira colheta, a primeira colheta e paga com mel, eu queria saber como é que você, eu sou o José Visconde, eu sou agrônomo, funcionário aqui da UFG, já aposentei, e fiz o meu mestrado aqui na zootecnia na área de apicultura, um dos problemas que foi destacado na minha pesquisa foi que muitos apicultores têm outras atividades na cidade, funcionário público, e percebemos que ele deixa a atividade de apicultura como, assim, última coisa a fazer, se der tempo ele faz, se não der tempo ele não faz, e vai deixando, e aí vai cair na produção dele, ele vai deixando para lá, por fim, fala que não tem tempo e vai deixando. como aí na sua cooperativa tem agricultores familiares e eles têm outras atividades lá na área deles, se vocês perceberam que a atividade de apicultura eles estão levando como profissionais ou estão deixando para quando tem tempo, depois, não, depois eu vou ver como está as abelhas lá, se essa coisa está sendo resolvida, porque isso é um problema muito sério que a gente viu na minha pesquisa e como é que vocês estão resolvendo isso aí. Seu nome? José Bisconde. Prazer. Então, se eu quiser, isso é uma grande realidade, o que você falou é a realidade mesmo. Boa parte dos nossos apicultores são isso, são pessoas aposentadas e boa parte são agricultores familiares, ou mexe com leite, ou mexe com horta e utilizam a apicultura como uma renda complementar. É como se fosse o décimo terceiro, o décimo quarto salário. primeira safrinha, o décimo terceiro e o décimo quarto salário é a safra. Eles têm utilizado isso. Isso gera uma limitância. Essas pessoas, elas chegam até um limiar. Trinta caixas, cinquanta caixas. E aí, a gente vê que pra pessoa se profissionalizar mesmo, aí ela teria que trabalhar exclusivamente com apicultura. alguns cooperados já estão em preço limiário. Temos um grupo que a gente tem esse grupo mais organizado no sentido de ser a renda principal à parte apívida. Quanto a essa frequência de ir ao apiário, de fazer as manutenções, os manejos, a utilização dessas tecnologias e manter uma produtividade e aumentar essa produção e essa produtividade, a gente fez uma parceria. Essa parceria hoje foi principalmente com o Senar, através do Senar Mais, onde a gente tem um técnico, um técnico, hoje é um zotecnista que é filho de cooperado, hoje o nosso técnico é o Yuri, inclusive é professor dos meninos, dá aula também para os meninos do curso técnico de apicultura. E ele fez toda a sua qualificação, capacitação, e ele vai uma vez ao mês por duas horas, por quatro horas, por quatro horas, uma vez ao mês, quatro horas ele vai, quatro horas com o apicultor, ele auxilia ele, muitas vezes a pessoa sozinha, então a gente troca muito serviço, mas muitas vezes tem uma certa limitação, então esse técnico ele dá auxílio na parte técnica, gerencial, e ela dá força lá no manejo também. Então, isso tem, a gente tem visto que tem trazido resultados também, que é a frequência da assistência técnica presente, isso aí também estimula a pessoa estar continuamente, que ela não vai se sentir tão sozinha também, porque o maior problema às vezes é que a pessoa vai se isolando também, e devido à correria e tudo mais, mas é um desafio, o que a gente tem tentado convencer muitas pessoas é que a atividade apicula, a gente tem esse cálculo, o Yuri faz esse cálculo com o apicultor, quanto que custa você produzir leite, quanto que custa você produzir mel, qual investimento você vai fazer para produzir leite, que é bem maior, e quanto tempo você vai ter para retornar, muito mais dinheiro, demora muito mais tempo para retornar também, e apicultura, às vezes o investimento é menor, e esse dinheiro de investimento que ele vai retornar o tempo também é menor, só que às vezes a gente, pelo costume, não coloca isso na caneta, e aí esse papel também do nosso técnico é estar esclarecendo isso, mostrando em números de forma clara, e outra coisa é que a gente tem tentado estimular é facilitar, a pessoa, a gente, a cooperativa funciona como se fosse um, a pessoa tem um microcrédito lá, ela pode comprar na fichinha delas, às vezes ela não tem um capital, a pessoa pode estar comprando para pagar em algumas vezes, a gente tem os insumos mais necessários, é as maneiras que a gente tenta estimular essas pessoas. Aqui é a parte de confecção de placas de ceras alveoladas, aqui é o seu Valdeci, é um dos nossos cooperados, era, ele faleceu esse ano, sabe, esse ano, e agora temos dois alunos do curso técnico de apicultura que estão assumindo agora a produção de placas de cera, então a gente tem feito um esforço para estar integrando esses jovens que estão se formando, integrando os filhos de apicultores e agricultores também, como funcionários hoje, a Anne, que é a nossa, que tem sido a nossa secretária filha de uma agricultura também, a gente tem buscado essa integração, gerando emprego, gerando renda entre os agricultores, pensando naquela ideia da resiliência familiar, da sucessão familiar, se não tiver tudo isso que a gente correu atrás, lutou, se não tiver a sucessão familiar, morreu todo mundo, acabou, a gente precisa dos jovens abraçarem a causa e continuarem. aqui é a realização da parceria junto a Emater e Tego, o EG, Senar, para o fortalecimento do cooperativismo e da agricultura familiar na nossa região, pode passar, aonde cada ator aqui tem sua função, igual a Emater, na parte de assistência técnica, também com cursos básicos, avançados, em apicultura e apoio na indicação geográfica, que é o EG, a gente tem realizado, junto ao mapa, e além disso, também na parte de retirada de DAP, declaração de repetição do Pronaf, orientação quanto a financiamentos e a Universidade Estadual de Goiás, a gente tem o projeto da Casa de Vegetação com a professora Maristela e a professora Lucimar, para fornecimento de, os agricultores trazem sementes de plantas melíferas, o viveiro faz as mudas e distribui gratuitamente para a produção de pasta apícola. Temos o Senar Mais, que eu já falei, que é assistência técnica gratuita por dois anos, quatro horas por mês, para 30 apicultores e agora a gente também está com o Senar Mais com os produtores familiares também. Pode passar. Aqui é uma das nossas demandas, que foi o curso técnico em apicultura, que veio pelo Pronatec, através do Pronatec Mediotec, que é junto com o Ensino Médio, os técnicos, que são esses jovens aqui, que estão aqui atrás. Tem uns aí que estão animados. E aí, fruto disso, esses jovens estão aqui, pode passar, onde a gente está capacitando esses jovens para darem assistência técnica, que é uma demanda que tem de técnicos para darem assistência técnica e não tem mão de obra qualificada. Então, essa é a primeira geração, a gente está lutando, pressionando, junto à Josiane ali, para ver se abre uma nova turma esse ano novamente. E além do técnico em apicultura, também o curso técnico em agropecuária, para atender os filhos de agricultores também, que estão na nossa região. E fruto desses pequeninos aqui, que ficaram 1.200 horas dentro da sala de aula e a campo trabalhando, eles desenvolveram seis pesquisas que eram a demanda nossa regional, que eram pesquisas relacionadas à apicultura na região. Então, com a orientação da professora Natana, do professor Yuri, a gente conseguiu estar publicando, inclusive, eles vieram para apresentar os pôsteres aqui das pesquisas deles, do trabalho do TCC, que são essas seis áreas de pesquisa que agregou muito à nossa região, que a partir disso a gente começa, além de ter a fotografia do período, a gente começa a conhecer mais profundamente a realidade local. E isso serve para nós, como sociedade civil organizada, a pressionar o poder público também. E mostrar os nossos resultados como cooperativa, como associação, e exigindo mais ação do poder público, mais Estado, nesse sentido. hoje a Copermel tem algumas prioridades. Essas prioridades são a ampliação do quadro social, a gente tem 70 cooperados, mas a gente não consegue atender nem os 30% da agricultura familiar do PNAE. Se a gente tivesse 140 cooperados, a gente conseguiria, além dos 30%, a gente conseguiria pressionar para aumentar mais 30%, porque a lei obriga a 30%. mas se a gente tivesse condição de atender 100%, em vez de 100% do dinheiro que dá mais de 2, 3 milhões que vem e alimenta uma cadeia de sacolões, de grandes indústrias alimentícias, a gente poderia estar vindo a esse dinheiro e gerando emprego, renda na nossa região, para os nossos filhos, para os nossos netos, e então basta a gente se organizar para que esses recursos fiquem na nossa região, gerem emprego na zona rural e gerem emprego também no comércio local, porque se o pessoal da zona rural começar a ter mais dinheiro, ele vai gastar mais dinheiro no comércio na nossa cidade, então é uma das nossas ambições aumentar o quadro social, o aumento da renda dos cooperados com a melhoria na produção e na produtividade, através de práticas de manejos agroecológicos, então ter uma produção diferenciada e escalonada, através disso a gente está com a parceria com o Senar Mais também, para qualificar melhor essa produção, incentivo ao cooperativismo na região norte de Goiás, que é esse trabalho de dar palestra, de tentar sensibilizar e inspirar outras organizações, e incentivo à permanência do agricultor familiar no campo e através da sucessão familiar, que é o jovem, ele começa a mudar a lógica, que não, eu vou estudar para eu ir para a cidade, não, eu vou estudar para eu voltar da cidade para o campo sem sofrer tanto quanto o meu avô sofreu, mas eu não vou estudar para eu ir embora, porque se for para estudar, para ir embora, no final vai chegar uma hora que você não vai ter raiz, você não vai saber de onde você veio e às vezes você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. Então, essa ideia de sucessão familiar, que é o que a gente pressionou no ano passado, só que aí, devido às eleições, mudou tudo, mas eu sei que o Zé Renato e a Jaci já estão pressionando novamente, o governo estadual, para a gente tentar abrir curso técnico de apicultura de novo, curso técnico de agropecuária e que seja isso para os filhos dos agricultores, porque a maioria dos filhos dos agricultores saem lá do campo, vêm para a cidade estudar, o cabra do campo às vezes é um pouco mais inocente, cai na lábia da malandragem e fica preso aos bolsões periféricos da cidade e acaba se perdendo no meio do caminho, esquece de onde veio, e não sabe para onde vai, muitas vezes boa parte desses jovens viram mão de obra, não desmerecendo, mas viram mão de obra da construção civil e hoje a maioria está desempregada, então isso é o que a gente tem pensado, eu acho que as políticas públicas deveriam também estar nesse caminho, porque quanto mais higiene na cidade, mais pobreza, permita que eu faça aqui um comentário, na minha pesquisa, 30, de 30, 40, você é dos jovens filhos de apicultores que deram 5 e vão continuar com a atividade, hoje a gente vê que se não tiver o dinheiro, absorver o dinheiro na hora, ela não tem aquele incentivo, então eu percebi que é importante, eu vou dar aqui uma dica, não sei se vocês vão ter coragem de fazer isso, fala assim, meu filho, vamos fazer o seguinte, eu sei que você está querendo ir para a cidade, querendo lutar para lá, estudar, mas eu tenho aqui 30 coméia, eu vou dar 10 para você, você vai me ajudar, o que ela produzir é para você, ou então ele faz o seguinte, ele vendeu a produção dele, deu quantos, sei lá, 30 mil, 50 mil, está aqui meu filho, 10 mil para você, aí é um incentivo que o filho vê que tem dinheiro, que dá dinheiro na atividade, porque ele trabalha ali, ajuda o pai, mas na hora do que o pai vende, ele não vê nada do dinheiro, e jovem tem necessidade, tem suas coisas para comprar, roupa moderna, essas coisas, então se o apigotor mudar de atitude com relação ao filho, está aqui meu filho, 5 mil, 10 mil da produção do nosso mel, aí ele muda de opinião, o nosso apigotor um dia falou da frente da filha, a filha, não, não vou mexer, não quero saber disso não, aí um dia ele recebeu 80 mil, a filha viu ele recebendo, pegando o cheque, uai pai, isso tudo foi do mel, foi minha filha, ah pai, pois agora eu quero mexer com isso, então mudou totalmente o comportamento da pessoa, então a gente tem que trabalhar isso aí, que é muito importante, entendeu? Queria agradecer, eu acho que é isso, também, eu acho que a gente precisa de uma conscientização dos pais, das mães, porque quem trabalha no campo, a vida é puxada, porque é no dia a dia, não tem, não é funcionário público, ou até privado que chega sábado e domingo, às vezes, para, todo dia, e aí às vezes ele sente que isso é um trabalho muito, exige muito, muito maçã, muito pesado, aí ele às vezes, não, não quero isso para o meu filho, eu quero, ele vai para a cidade, e às vezes ele não entende que, que às vezes a natureza da pessoa, a pessoa gosta e quer, então, se a pessoa gosta e quer trabalhar no campo, ela tem que incentivar para que ele trabalhe, mas não trabalhe só com os braços, trabalhar com os braços cansa, trabalhar com a cabeça, então, trabalhando com a cabeça, usando os braços, você vai gastar menos energia, vai conseguir produzir com melhor qualidade, tudo mais, então, o pai e a mãe, incentivar o filho, a que ele fique no campo, através dessas parcerias, o seu filho, ele é seu filho, mas ele também é seu parceiro, e o parceiro também ganha um pouquinho, porque às vezes o pai no campo, ele ainda está muito preso, ele que gera o dinheiro, ele tem que, não, ele é meu parceiro, é meu, escravo, ele é meu parceiro, tem que dividir o dinheiro com ele, desde que seja 20%, 30%, vai crescendo, ele vai aumentando as abelhas dele, vai fazendo as divisões, fazendo as divisões, não, vamos escolher aqui, as 10 melhores abelhas, vamos dividir elas no meio, e essas 10 aqui é sua, das 10 melhores eu vou te dar, vamos rachar no meio, então, tem, tem esse trabalhinho, a gente tem tentado fazer, mas, a gente sabe que, esse êxodo rural, ele tem acontecido, esse fluxo, então, aqui é uma das coisas que a gente tem focado, que a gente quer, a conquista de novos mercados, através da certificação de indicação geográfica, que é o IG, que a gente está num processo bem avançado, é uma gestação aí, de quase 10 anos, que o Zeraújo tem nos ajudado muito, o nome é materno, e está quase, está quase, agora, está na nossa mão, jogaram a bola para nós, então, nós estamos finalizando junto ao IG, e está quase lá, e o CIA, que é o Serviço de Espeção Estadual, junto à agrodefesa, que está quase lá também, acho que é o último detalhezinho, agora, acho que mês que vem, mais ou menos, a gente já está com etiqueta nova, pode passar, que é a nossa nova marca, que é o Mel Flor do Norte, que é a marca nossa, que a gente está utilizando, foi desenvolvida, se eu não me engano, foi em parceria com o Sebrae, já sei que desenvolveu, pelo Sebrae Tech, foi uma parceria bem importante, para o desenvolvimento dessa marca, e é onde a gente não teve tantos custos, então, uma boa parceria, e a estruturação final do APL Mel do Norte, que é o que a menina podia estar aí, que é o APL, ele existe, os equipamentos, existe uma gestão, o Zé Renato foi presidente, inclusive ele batia em cima conosco, sobre isso, que a gente tinha uma presidência, mas não tinha um espaço físico, não tinha uma, sabe, precisando engrossar o caldo, então, a gente é uma das coisas, que a gente está querendo, é engrossar um pouquinho o caldo, a gente até disponibilizou, uma sala, para ver se monta a sala do APL, dentro da cooperativa, para ser uma política pública, que não fica distante, fica lá dentro, onde fica o pessoal, que necessita dessa política pública, de passar, e esse aqui é o que a gente está tentando, através até de iniciativas privadas, de editais, desenvolvimento da agricultura familiar, financiados por instituições nacionais, internacionais, a gente está tentando, a compra desse caminhão baú refrigerado, a gente está tentando, que é o que? O cara mexe com o leite, por quê? Porque o caminhão do leite, vai lá buscar o leite, na porta da casa dele, às vezes, se eu produzo, 50 reais de produto, tem que entregar, se for para eu sair, rodar 50 quilômetros, é inviável, é por isso que muita gente, não deixa de entregar, porque a distância, ela torna inviável, mas se a gente tiver o caminhãozinho do leite, que é o baú refrigerado, para buscar esses produtos, eu tenho certeza, que a gente vai aumentar, muito mais a nossa produção, a nossa entrega de produto, que produção até que tem, o problema maior, é você escoar essa produção, então, é o que a gente tem visado, a estruturação da cadeia produtiva, da agricultura familiar, e aí, a produção, e o processamento de pólen, e própolis, que a gente, está, como se diz, está flertando, com esses dois, a gente está pensando, só que é, é uma mão de obra, mais qualificada, e aí, acho que primeiramente, a gente, está pensando mesmo, o própolis, a gente já tem um cooperado, que trabalha com o própolis, mas a gente quer ampliar, o número de pessoas, trabalhando com a produção de própolis, a gente já firmou, uma parceria com a UFG, com a professora, Carla Bittencourt, e ela, laboratório de microbiologia, e aí, a gente fazer alguns experimentos, para saber, qualificar esse própolis, da nossa região, que é o que a gente, está buscando, as pesquisas na área apícola, que é muito importante, que seria, no sentido de levantamento, das floradas da região, que é a pastagem apícola, com relação a néctar, pólen e própolis, a tipificação desse mel, produzido nos diversos setores da região, quanto a densidade, qualidade, cor, e outras características, e os efeitos da temperatura, na estocagem desse mel, quanto a nossa região, por se encontrar, entre os paralelos 12 e 15, com proximidade, a linha do Equador, então, é a região mais quente, do que, a grande parte do estado, então, tem um mel, bem específico, da nossa região, e aqui, são os nossos, parceiros importantes, que é a Emater, a UFG, e Tego, a SED, que agora mudou, SED, SED, agora ele vai mudar, esse slide aí, a UNB, que é onde eu estou desenvolvendo, meu programa de mestrado, que tem o foco, na agricultura familiar, na região, fazendo uma pesquisa, em cinco municípios, da região norte, então, a gente está com essa parceria já, para desenvolver, essas pesquisas na região, e a Embrapa, a FAPEG, a Rede APL, e o CNPq, e é isso, muito obrigado, muito grato, e é isso, a FAPEG. e o cin Sat na suspensão, adenjek, e o apoio, e o apoio,